e para fazer então esse artesanato eu vou usar uma plaquinha de MDF imitando uma tábua de carne eu vou usar nessas medidas aqui, eu comprei pela internet e tem de vários tamanhos você escolhe aí o tamanho que você desejar se você não tiver a plaquinha de MDF não tem problema você pode fazer também com cartonagem usando papelão ou também pode fazer com EVA estampado com tecido por isso eu vou deixar aqui no box de informações esse molde aqui gratuito para você poder fazer também esse lindo artesanato que eu estou ensinando hoje eu vou usar também tecido de algodão, você escolhe a estampa que você desejar a primeira coisa que eu vou fazer é passar cola branca extra forte para artesanato aqui nessa plaquinha então com um pincel eu vou espalhar bem a cola aqui você pode usar também um rolinho e vou espalhando aqui por toda essa plaquinha espalho bem aqui essa cola sem excesso porque senão pode manchar o tecido vou agora pegar o tecido, vou virar aqui do avesso e vou aqui colar essa plaquinha centralizo aqui bem, viro e passo a mão para não ficar nenhuma ruguinha depois que secou bem eu vou tirar a sobra de tecido e para isso eu vou usar a parte mais grossa de uma lixa de unha eu passo a lixa assim bem rente a plaquinha que o tecido vai saindo com facilidade deixando assim um bom acabamento e vou fazendo isso aqui em volta de toda a plaquinha o objetivo aqui do canal Donza Vovó é sempre trazer artesanatos fáceis, rápidos e gastando um pouco por isso se você for novo por aqui e gostar aí do conteúdo, gostar do meu jeitinho de ensinar eu te convido a se inscrever e não esquece de ativar o sininho para você receber notificações toda vez que tiver vídeos novos e deixe também o seu comentário dizendo o que você achou dessa ideia e também deixe o seu like e olha só como ficou aqui atrás tem um buraquinho, eu vou pegar aqui uma tesoura com a ponta bem fininha e vou aqui furar eu vou passar cola de silicone aqui no ilhós, espalho bem aqui e vou encaixar esse ilhós aqui nesse buraquinho para poder ficar um acabamento bem bonitinho eu cortei aqui tipo uma graminha de EVA para poder colar aqui na parte de baixo mas antes eu vou colar aqui essa rendinha essa rendinha aqui ela era branca e eu tingi com tinta de tecido verde aqui eu estou usando a cola quente mas pode ser a cola de silicone fria também passo cola quente somente aqui na parte de baixo e colo aqui na plaquinha centralizando aqui bem essa parte aqui de cima olha fica abertinha por enquanto eu vou enfeitar aqui a plaquinha com essa vaquinha super fofa tenho aqui as peças já todas recortadinhas os moldes dela também está disponível aqui na cabeça da vaquinha eu vou colar o focinho eu fiz a marcação aqui da boquinha usando lápis de cor aquarela fiz aqui a marcação fiz um sombreado aqui tudo em volta e agora eu vou fazer aqui o narizinho eu vou usar tinta de tecido nessa cor eu vou usar aqui esse pinta bolinha a parte mais grossa vou passar a tinta aqui e fazer as duas marcações aqui do narizinho aqui na parte de cima se você não tiver o pinta bolinha você pode usar o cabo de um pincel também e agora só esperar secar bem atrás da cabeça da vaquinha eu vou colar aqui o chifrinho passo cola e cola aqui atrás eu tenho aqui as duas orelhinhas da vaquinha aqui na parte de cima e vou passar cola quente e colar aqui as manchinhas essas manchinhas aqui eu estou usando feltro para poder ficar mais delicado aqui na parte mais fininha da orelhinha eu vou passar uma gotinha de cola quente segura aqui apertando e vou fazer a mesma coisa aqui na outra orelhinha em cada orelhinha eu fiz também um sombreado aqui no meio e também em volta com giz pastel oleoso vou passar cola quente aqui na pontinha essa pontinha dobrada e vou colar aqui uma orelhinha uma de cada lado bem do ladinho aqui do chifrinho antes de colar o focinho na cabeça da vaquinha eu vou colar aqui também as manchinhas vou colar uma manchinha aqui uma de cada lado e vou colar uma manchinha aqui também na parte de cima para ser o topetinho na folha de moldes também tem os moldes das manchinhas mas você pode cortar também a mão livre é só você pegar uma tesoura pegar aqui o feltro e cortar assim olha fazendo o formato que você desejar eu vou agora pegar o focinho aqui já sequinho vou passar cola quente aqui atrás e colar aqui na parte de baixo da cabeça da vaquinha eu vou usar esse modelinho aqui de olhinho resinado eles são autocolantes mas eu gosto de dar uma reforçada aqui com cola quente esses olhinhos aqui é da Flávia Franco ela tem lindos olhinhos resinados e eu vou deixar o contato dela aqui no box informações para fazer os cílios e a sobrancelha eu usei essa caneta comum mesmo aqui com a ponta fina e para enfeitar eu vou colar aqui esse botãozinho em formato de florzinha vou passar cola quente e colar aqui do ladinho você pode usar aqui também um lacinho de cetim eu vou colar manchinhas aqui também no corpinho da vaquinha vou colar três manchinhas eu tenho aqui duas patinhas da vaquinha direita e esquerda nessa parte aqui mais larga eu vou colar aqui também uma manchinha acerto aqui para poder ficar tudo bonitinho e vou fazer a mesma coisa aqui na outra patinha e em cada patinha eu vou colar aqui também as outras manchinhas e agora eu vou fazer a montagem da vaquinha unindo aqui todas essas peças eu acho que eu esqueci de falar mas essa vaquinha aqui o material que eu estou usando é o EVA mas você pode também fazer no feltro eu vou encaixar a vaquinha aqui nessa parte da graminha que ficou aberta mas antes eu vou espalhar cola quente e colar aqui a vaquinha meio aqui sim de lado cola aqui as patinhas aqui na graminha agora termino de fazer a colagem levanto agora a cabeça da vaquinha passando cola aqui também nas orelhinhas e também no chifrinho aqui na parte de baixo eu vou colar também dois botõezinhos em formato de florzinhas vou colar aqui com cola quente um de cada lado e agora eu vou te dar três opções de como você pode usar esse artesanato você pode comprar esses ganchinhos aqui eles são de plástico você encontra com facilidade em lojas onde vende materiais de construção e também de materiais para artesanato você pode colar assim olha para poder pendurar chave ou até mesmo pano de prato olha só que lindo você pode colar aqui também um mini calendário do ano que você for fazer aqui eu usei uma estampa diferente e aqui eu usei EVA estampado com tecido a outra opção é usar esses mini bloquinhos de post-its coloridos onde eu escrevi a mão livre mesmo a palavra recados e fazer para anotar recadinhos eu tenho aqui um mini lápis e uma tira de EVA que tem sete centímetros de comprimento e de largura tem um centímetro eu vou enrolar essa tira aqui no lápis notem que eu ainda não passei cola nenhuma não está mais aparecendo o lápis agora sim eu passo cola e enrolo aqui essa tira de EVA pelo lápis fazendo um rolinho aqui na emenda desse rolinho eu vou passar cola quente e vou colar bem aqui no meio centralizo bem e colo e agora eu passo cola aqui na parte de trás do bloquinho do post-it e colo bem aqui no centro dessa plaquinha nessa plaquinha aqui em vez do tecido eu usei papel contact olha só que lindo que ficou também você pode também usar aqueles guardanapos de papel tem várias estampas lindas e você pode pendurar na parede ou você pode colocar imãs aqui atrás e deixar de enfeite na geladeira espero muito que você tenha gostado dessa ideia se você gostou deixa aí um comentário e deixe também o seu like se você gosta de decoração com vaquinhas e galinhas eu vou deixar aqui no box informações outras sugestões lindas que eu já ensinei aqui no meu canal fica com Deus e tchau tchau